Rapaziada, vim aqui pedir desculpa pra você, mano Sério, eu juro É, eu tô olhando a bolota do olho de você É muita coisa, mano Que você manda aqui no canal E eu faço a lista Mas isso aqui passou batido, mano Desculpa mesmo Desculpa de verdade, mano Eu tava aqui de boa, mano Assistindo aqui o bagulho Eu falei, mano Hoje eu tô suave, mano E o álbum do Candy Boy nada, né Eu falei, caralho, o maluco entrou na minha mente Desculpa, mano Desculpa aí Epaminondas, Fit Lord Half Laura Que a gente vai ver aqui Eu vou ver esse álbum todo, mano Deixa o seu like aí, desculpa Pelo amor de Deus Desculpa mesmo Vamos reagir com essa obra-prima Posso Fórmula 1? Posso Fórmula 1? Quando eu estento eu fico mais chato Que aquele velho epaminondas Quando eu fumo a bagana Eu fico bem calmo e bem leve na onda Minha badger era strip Ela fode comigo Ela disse que ama anaconda Fui no seu município Eu apontei o bico Minha gló que canta quando rondo Eu tenho esse crise Eu tenho esse cake Quem tá delatando responda Eu tenho esse aí Em cima do lado Eu posso fazer um Bob Esponja Eu tenho essa merda Vendendo nas ruas No crack pedindo igual bomba Nego das ruas Portando a cena O meu garro cantando igual domba Eu conto essa grana Igual contra IBC Meus negros nas ruas Traficam Islam e Rios Saltando igual gente ski Eu tenho esse nego na band Igual um Netflix Comentando igual membro de gang Eu sinto essa amiga Mais quieto que a vida também Você tá quente pra botar a lã Ela quer agir raça Você sabe que a tropa mantém Me sinto velho usando esse Me sinto velho usando Suede da Gucci Nego não quebro Puta bem, morreu essa lute Nossa Eu tô de reflete Subira essa porra Né, luzes Como assim precisa Tu não conhece Não me dá minha gang Meu maninha é body Consequentemente Ele tira sangue Toma Igual uma conjects Composição tá andando pra trás Yeah Não se faz de cego Torta de olho em tudo que tu faz Na trincha Na trincheira Armando Vendendo mais que americanas Vendendo muito Como assim se deve Vai passar Pra renta cobrante Mas se tu vier Pra o preto pôr Ela é a primeira dama Armamento Armamento russo Nego eu me sinto No fliperama Caralho Caralho Que que é isso hein mano Que que é isso hein Cara Que que repetiu o som Não entendi Mas muito bom mano O som Curti pra caralho Muito obrigado Você que veio aqui Você que me lembrou aí mano Obrigado Você é um inscrito real mano Você é foda Mano Desculpa o atraso Mas é isso mano Vou reager esse álbum todo mano Tá ligado Tem muita coisa pra me soltar hoje aqui Mas eu vou reager esse álbum Fico devendo vocês aqui Tem o Big Rush Tem muita coisa hoje aqui mano Mas é isso mano Deixa seu like Se inscreve no canal Nós tamo junto Valeu rapaziada Vocês são foda mano Vocês são os melhores inscritos que tem mano Obrigado Diver na edição é um foda mano Ah mano Eu posso fazer um Bob Esponja E aí